No quadro Tira a Dúvida sobre a Covid-19, a telespectadora Roberta Silva, moradora do bairro Bom Pastor, quer saber quando deve tomar a dose ou a segunda dose que está prevista para agosto. Ela tomou a primeira em junho e recentemente descobriu que está grávida. O médico Luiz Carlos Coelho esclarece. Não, nesses casos específicos já há uma orientação da Anvisa e do Ministério da Saúde com relação a essa segunda dose para as gestantes nesse momento. As gestantes nós temos aí a elegibilidade para ser usada a vacina da Pfizer ou a Coronavac. Mas ela tomou a AstraZeneca a primeira? Não tem problema. O que se espera, a gente tem duas oportunidades, ou espera a gravidez ou se faz uma segunda dose de outro fabricante. E aí no caso, a primeira ela perdeu então? Não, ela continua. Não se tem ainda um estudo de um grupo muito grande de pacientes capaz de dizer que ela mantém o mesmo nível de imunização. Tudo leva a crer que essa primeira dose estimulou o sistema imunológico dela e a segunda dose ela vem como um reforço importante aí para ampliar essa produção de anticorpo e favorecer para que essa gestante tenha aí uma proteção dupla para ela e para o seu bebê. Se você também tem alguma dúvida sobre a Covid-19, envie mensagem para tvprensesa.com.br ou ligue para 3690-2110 e 3690-2711. O atendimento é de segunda a sexta, de 7 da manhã, 7 da noite. Sobre o cronograma de vacinação, hoje é dia de aplicar a primeira dose em homens e mulheres de 43 anos. Amanhã é a vez de caminhoneiros de 35 a 39 anos, além de demais profissionais de saúde, de acordo com a lista recebida pela Secretaria Municipal de Saúde.